Mano, vou ficar do carro, tá? Tudo bem. Só aqui em cima, senhor. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tranquilo, tem que eu mandar uma palavrinha com o senhor, por favor? Oi. E aí Zika, tudo certinho com você? Tudo certo, Zika. Beleza? Beleza. O que você quer? Tem como você vim aqui fora pra nós trocarmos uma ideiazinha mais pertinho? Boa. Mas por quê? O que é que esse cara tá fazendo ali? Vem aqui fora aqui rapidão pra mim. Não, não. Vem. O que eu falei aqui assim? Você lembra que você chamou a mulher de macaca na padaria esses dias atrás? Macaca? O mesmo da sua cor? Aquela macaca fez o chame mesmo. É igual você, rapaz. Mesmo online, mesma espécie. Seu neguinho de bosta. O que você não sai aqui fora pra falar isso na minha coisa? É cara que eu vacilamos o filho da puta um cara. O cara... O cara é que é isso? O cara é isso? Vem. Vem aqui fora. Vamos ver se você vai falar isso aqui fora. Ô. Tô vendo. Cola aqui fora aqui rapaz. Cola aqui fora aqui rapaz. Tudão que... Posta que o cara é um cara ali. Cola aqui fora! Cola aqui fora. Cola aqui fora, cara. Eu sou arrombado. Calma, calma. Solta, solta velho. Solta, 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 solta. O que você não cola aqui fora? Seu filho da puta Bola, arrombado Filho da puta Eu vou te encontrar ainda, seu vacilão do caralho Entra no carro, Cusano Entra no carro aí